Temos um grande benefício na propriedade do Senhor, que é grande. Sabe, temos esse presente, que isso cresça no seu coração por querer mais da Sagrada Graça de Deus. A Sagrada Graça de Deus é o seguinte, se Deus é Espírito, devemos adorar em Espírito. Amém? Devemos viver uma vida espiritual em que a pessoa do outro lado da calçada veja. É diferente, é de outro mundo, não é daqui. Irmãos e amigos, devemos declamar. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 23, que o Espírito Santo de Deus geme. E até me lembrei daquela canção, né? O gemido e exprimido, acho que é assim. Aí, Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Antes, nós não éramos filhos de Deus. Aí, entendemos que por meio de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Um golem de café, nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Mas antes, nós não éramos filhos de Deus por um detalhe. Fazíamos as vontades do Senhor das trevas. Hoje, nos colocamos num caminho de fazer a vontade de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí, mas antes, como diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 23. Que nós esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Antes, nós vivíamos como? Aprisionado em nossos próprios desejos carnais, aprisionados com os olhos fechados, como costumo dizer, tateando no escuro. Por isso, precisamos clamar como, sabe, gemer, por mais consagração, por mais devoção, por mais avivamento no Espírito, por mais do Senhor. E Ele é bondoso, e Ele é generoso, vai te conceder mais. Porque aquele que se aproxima do Senhor, mais terá dele. Amém? Aquele que sabe, como já costumo dizer, como se fosse um copo de água. Secando, eu preciso de Deus. Ele é minha fonte. Dele eu vou ter mais. Dele eu vou ser cheio. Como é bom estar perto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, que vive esse primeiro presente que Deus deu, como está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 23. Amém? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Então, clame por mais consagração, por Jesus, Senhor. O Senhor é ceder a você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você espera. Infinitamente mais do que você pede. Clame em nome de Jesus. Aqui está um texto bíblico para a nossa devoção. Ah, eu entendi o que o evangelista falou. Eu vou clamar por mais. Para receber mais dessa primícia do Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estiver num momento de adoração, que eu o adore em espírito e em verdade. Quando eu estiver num momento de leitura bíblica, que o Espírito Santo de Deus me auxilie. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como costumo dizer eu, evangelista Israel. Chega de nós, cristãos, estarmos só molhando a ponta do dedo. Não vamos mergulhar para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pois temos este presente de Deus. Que o próprio Deus deu a nós. Que é o primeiro, o Espírito Santo. Façamos uso. Amém? Glória a Deus. E Ele é poderoso, como disse. Para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Vamos orar? Amém? Feche os seus olhos. Ou medite no Senhor nesse momento. Santo Deus, Pai Eterno. Obrigado por esse presente.